Olá pessoal, hoje estamos aqui na Blue Gaita Acordeons e estamos com essa super máquina acordeon sano quarta e quinta de voz com duplo caçoto, teclado personalizado, espelho do baixo também personalizado, correias novas, protetor de fole e case original. A ressonância dessa sanfona aqui, ela é em madeira, não é em alumínio, tá gente? É em ressonância em madeira. Acordeon da década de 70 e ela está intacta, não tem um defeitozinho, um arranhado, não tem nada. Acordeona é baguala mesmo, tá? Vamos agora aos timbres do baixo. Sim Não é Third Esta uma E Soja, sendo E Ela tem também um sistema de abafador interno, tá vendo ó, deixa aqui ó, o último registro E o primeiro registro é um abafamento interno, tá, agora vamos aos timbres do teclado, primeiro é o bossum, acordeão, 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 bandoneão, harmônio, que é muito usado Wargan Celeste Violino O obo é Clarinete Clarinete E por fim o pico E o desmanche, aqui o master é feito no desmanche, tá Clarinete 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 Tchau.